Vamos agora acionar o repórter Jovan Petri, que tem mais informações sobre a audiência pública que vai ser realizada daqui a pouco em Sarandi. Boa tarde, Jovan. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Daqui a pouco, duas horas da tarde, iniciei essa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Sarandi. Por isso, nós convidamos o prefeito Walter Volpato para conversar conosco. Prefeito, o horário o senhor já falou que não gostou muito, o senhor gostaria que fosse à noite, mas a expectativa do senhor quanto à apresentação, principalmente de um estudo que foi realizado pela prefeitura esta tarde? Exatamente, a gente quer dar a nossa boa tarde ao Eduardo e todos os telespectadores ali da SBT. E nós estamos marcados a audiência pública, que aqui foi uma exigência até do Ministério Público, DR, das autoridades. Nós temos uma expectativa muito grande, porque nós fizemos um estudo, nosso pessoal do trânsito e também lá do urbanismo, montamos um estudo para contrapor aquele estudo que eles mandaram para o Ministério Público, que foi antes do fechamento, antes de eles terem exigido algumas melhorias que nós fizemos. Nós colocamos lá as câmaras de avanço de sinal, a Viapar colocou os redutores de velocidade, também sinalizou mais. E durante esse período ali, que faz uns cinco meses ou mais, não aconteceu praticamente nenhum acidente de impacto. Agora, me diz uma coisa, prefeito. O senhor acredita que o Ministério Público Federal vai aceitar, através deste estudo que vocês realizaram, deixar aberto aqui as vias para a cidade? Eu acredito que o Ministério Público vai analisar, tanto o estudo que eles mandaram anterior, como esse estudo que nós estamos mandando agora, porque a realidade de Sarandi não suporta com uma única travessia na cidade. Isso não é o prefeito que quer a cidade, a necessidade da cidade, a necessidade do bombeiro, da polícia militar, da guarda municipal, do hospital metropolitano, enfim, do SAMU poder se locomover e trabalhar com uma única saída, não tem como eles atender a população. Então, essa é a reivindicação do povo de Sarandi e eu acredito e tenho certeza que o Ministério Público Federal, vendo esse estudo da nossa parte, ele vai ser coerente e vai analisar e vai fazer com que deixa aberta, continua aberta a Rua Inglaterra e a Avenida Rio de Janeiro. Prefeito, obrigado pelas suas informações. A matéria completa, você acompanha amanhã no Tribuna da Massa. Eduardo. Fica aí.